Em época de bolo rei, um pasteleiro de Montemoro Novo aposta todos os anos numa versão deste doce natalício com novos ingredientes. Este ano é a cereja do fundão, mas também a batata doce de grândula, que proporcionam aos clientes uma nova experiência degustativa. É um bolo, uma massa brioche, como nos outros anos, muito rica em manteiga, matéria gorda e que leva vários tipos de açúcar para que se consiga manter uma massa mais fofa e mais úmida durante mais dias. Para além disso, tem um recheio que este ano incide muito na batata doce e neste caso uma cereja do fundão. Sem frutas cristalizadas, este bolo rei inclui também na receita chocolate e amêndoa caramelizada. Pelo sexto ano consecutivo, a vitrina desta pastelaria mostra um bolo rei diferente, ao lado tradicional, que também continua a ter saída. As pessoas continuam a procurar o tradicional porque o bolo rei é o bolo rei e tem muitas pessoas que compram o bolo rei especial cá a primas que levam sempre também o tradicional, embora este cada ano tenha mais procura. A opinião dos clientes divide-se, mas quase todos aprovam e já se habituaram a provar a versão especial de bolo rei. Já provou? Já. Bastante. E qual é que costuma levar mais? De cereja e o tradicional. Gosto muito do tradicional. Acho que é uma massa úmida. Não é um bolo rei seco. É uma massa muito boa. Gosto sempre da especialidade que ele faz. E o tradicional. E levo. Bastantes que eu não sou daqui da zona e pedem-me para ele levar o de cereja. Já provei as interiores e esta também. Fantástico. É o que eu posso dizer. Não tem frutos cristalizados, o que agrada imenso. E o bolo é espetacular. Prefere este ou o tradicional? Prefiro este. Claramente. Bombons inovadores são outras especialidades de António Melgão. Entre os vários sabores que produz, sobressaem os mais recentes de pastilha elástica, café com leite e gelado perna de pau. A nova experiência deste pasteleiro apaixonado por chocolate está ainda em fase de desenvolvimento. Promete surpreender com novos bombons e o seu sabor tradicional de pão com manteiga.